Você tá fugindo de mim, né? Meu amor. Só porque passou a manhã todinha comigo. A gente passou a manhã todinha juntinho. Deixa eu aqui sozinha, só ele. Então eu vou pro futebol. Não, vai pra cantinho. Fica aqui, bota aí o filme pra te assistir. Cadê a sessão da tarde? Volta aí a sessão da tarde. Bom dia, gente. Bom dia pra quem? Pra mim, que eu tava dormindo. Ué, me acordou, ué. Me chamando pra ele viciar. Se vou ou não, moleque, eu tô empaixada pra comer. Tô empaixada até agora do almoço que eu comi, né, tia? Putinha? Titia? Olha tua tia falando contigo. Fala com sua tia. Atualizações é essa, minha filha. Levantei pra matar o meu desejo de gestante, de comer milho cozido. Mas assim, só depois, né? Que eu tô empaixada do almoço ainda. Que eu comi três horas da tarde, muita comida. Ah, eu sempre pedia norte e frutos, né? Mas nunca tinha. Hoje teve. Tá aqui, ó. Vamos lá ver o milho. Olha aqui, hein. Fiz, velho. Eu tenho medo de abrir. E é assim. Esse time vai largar, tchau. E é isso. Já acorda assim, ó. Fazendo. Meu milho. Tô com medo de abrir, mas eu vou abrir isso aqui. Ai, tem. Eu vi um negocinho bem pequenininho aqui, viu? Um bichinho aqui. Vi, minha filha. Não tô cega, não. Nem dode ainda, não. Cadê ele? Tapiu e entrou pra algum lugar. Não era grandona, não. Mas tem uma largatinha aqui, que eu vi. Sigo aqui abrindo. Já abri dois. Nem uma surpresa de uma largatona, não. Ai, será que aqui tem? E é isso. A mamãe acordou, né? Me chamando pra ir comer. Vai todo mundo, minha gente. Todo mundo vai comer. Ai. Ai, meu Deus. Tava arrependendo. Mas eu não quis ir, não. Tava com preguiça. Olha isso, velho. Vigimaria. Olha pra aqui. Vê só. Olha pra aí. O que tem nos milhos. Vê pra aí. Será que eu vou comer isso aqui, Jesui? Não estou conseguindo ver. Isso aqui. Olha. Olha, eu fui criada descascando o milho. E sempre tem essas surpresas aqui, viu? E eu morro de medo. Mas eu acho normal. Olha que horror. Eu acho normal. Ai, ai. Na verdade é assim, né? Ui. Esse aqui, não sei como eu vou fazer com esse milho, não. Eu fui conosco, na verdade, né? Mas é normal ter essa surpresinha no milho. Ai, Jesui. Não consigo nem puxar o saco. Poxa, isso aqui era com o meu milho. Eu pensei que vinha descascado, bolo. Olha. Pera aí, gente. Licença aqui. Licença aqui. Esse aqui eu meti na água ali, né? Que eu fiquei com medo de pegar. Foi o que estava... A largata. Mandei a largatinha. Aí eu cortei a ponta e deixei ele aqui, cantinho. Esse aqui vai ficar pra quem quiser. Porque eu não vou querer... O último milho que eu vou fazer hoje, né? Tem mais ali, mas eu vou fazer pouquinho. Vou ver se tem largata nesse. Aqui, ó. Tinha não. Aqui não tinha não largata, não. Aí eu deixo aqui nessa água fervendo. Depois eu troco a água e coloco aí de cozinhar. É só por enquanto que eu estou descascando. Eu vou jogando aqui, minha filha. Que se tiver alguma coisa adentro, sai. Eu vejo. Vamos pro próximo. Olha aqui, ó. O que tinha. Eu quero ver como é que eu vou limpar isso. O Gabriel que vai limpar. Que eu não vou, que eu tenho medo. Aqui tá cheio de largata. E é meu jeito de falar largata. Que você vai lagarta, viu? Lagarta. Acho que é lagarta, né? Eu falo largata. É, né? Cada um com seu A e B. Cada um com seu A, A, A. Vigila. Vai eu agora, na próxima. Opa, eu tô com medo. Porque você quer dar descascadinho direitinho. Vai, minha relinha. Se tiver, eu ligo a você. Deixa eu lhe ligar. Nessa aqui. Tem uma gigante. Meu Deus do céu, Pai Eterno. Olha pra aí, toda arrepiada. Olha pra aí, Jesus. Gente, olha, gente. Tu sabia que o milho tem isso? Consigo mais não. Consigo mais não. Essa aqui eu não abro nem a palavra. Olha pra aí, Jesus. Olha ela vindo. Olha pra aqui. Como é que eu vou me desfazer disso, Pai Celestial? Como é que alguém vai me socorrer que eu tô sozinha, Jeová? Ui, fica aí, mulher. Olha ela levantando contra mim. Mulher, volta pro teu lugar. Rastejante. Ai, socorro. Olha que pontinhosa. Menina, olha pra aí. Vou espalhar, largar dentro de casa. Vê minha invenção. Me arrependei tanto, Pai. Ui, olha, vai. Como é que eu vou pegar? Que ela voa. Ela voa, menina. Isso aí tem asa. Isso aí engana. De repente, sou de uma asa. Ela pula pra cima da gente. Como se a gente fosse doido. E ainda mais eu sozinha. Vou não, pegar não. A Bria vai ter que dar um jeito. Eu vou ligar. Peguei uma sacola. Botei na mão. Peguei tudinho, minha gente. Joguei fora. Meti água sanitária. E tem umas no chão pulando. Vocês acreditam? Uma pequenininha. Meti água sanitária. Varri bem direitinho. E tirei. Porque ia se espalhar mesmo. Gente, a panquequinha que eu fiz. Eu vou colocar agora iogurte. E com geleia. De maracujá, minha gente. Volto. Adiciono granola. Aí eu coloco granola. E depois eu coloco morango. Qualquer fruta, na verdade. Ficou uma delícia. E com iogurte natural também. Fica bom. É que o meu. Eu fui olhar a validade. Tá vencido. Ó. Top.